Bom dia, bom dia, são seis e cinquenta da manhã e agora eu tô indo fazer uma das trilhas aqui da região de Cassis, é uma trilha para ver os calanques, nada mais é do que os canyons com as fendas entre as rochas que formam uma paisagem muito bonita, muito bonita, todo mundo fala que tem que conhecer aqui, ontem a trilha estava fechada porque estava muito quente, chegou a fazer 34 graus aqui com sensação térmica maior do que isso e ontem eles fecharam a trilha por risco de fogo, pegando fogo na região porque a temperatura está muito elevada, então tem risco de fogo, então eles fecham a trilha, mas hoje está tranquilo, está um clima mais fresco, está vinte e oito, vinte e nove graus já às seis e cinquenta da manhã, mas eu tô indo lá agora quer dizer, então quer dizer que hoje o clima está mais fresco, o clima é um vento, então acredito que está tranquilo, das sete a meio-dia uma hora você pode fazer essa trilha, porque passou disso a temperatura começa a se elevar muito e aí eles não permitem mais que você faça a trilha, então por isso que eu estou fazendo tão cedo e aproveitar o dia também então vamos lá comigo, eu vou colocar a câmera nas minhas costas aqui, vai mostrar só a cabeça mas eu quero fazer essa trilha e quem sabe descer até alguns calantes e mostrar tudo aí pra vocês e registrar pra gente e compartilhar essa experiência que eu vou viver hoje, a Deia está dormindo, deixei ela, estacionei aqui neste lugar ali está minha garrafa d'água, o carrinho está ali, numa vaguinha bem apertadinha, mas está tranquilo aqui e vamos lá, vamos comigo vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí The sky so inspiring But I can't lose it The sky so far But I can't lose it O que é isso? O que é isso?